Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como conseguir a espada Tuxita, seus requisitos, status e habilidades. Então sem enrolação, senta aí, relaxa, e aproveita o vídeo. Bem resumidamente, a Tuxita é uma espada lendária que tem 100% de chance de dropar de um boss, mas matar o boss é a parte fácil, difícil é você chegar até ele. Então bora lá descobrir como desbloquear o esconderijo desse maldito. Primeiramente os requisitos. Existem duas formas de fazer o procedimento para desbloquear a Tuxita, são elas, sozinho ou em grupo. Para fazer sozinho, você vai precisar das 3 cores de haki lendárias e um cálice divino, o que não é nada fácil de conseguir. Já para fazer em grupo, supondo que você é como eu e não tem amigos, você só vai precisar convencer um monte de jogador aleatório a te ajudar, o que também não é nada fácil de conseguir. Enfim, vou mostrar como é o procedimento e vocês já vão entender o que eu tô falando. Para desbloquear o acesso ao esconderijo do boss, você precisa resolver um quebra-cabeças aqui em Floating Turtle, no qual você precisa acender 5 locais com uma tocha. O grande problema aqui, é que essa tocha fica em um local escondido, lá em Hydra Island. E para acessar este local, você precisa invocar o boss Hippie Indra, e chegar até a cachoeira em Hydra Island antes desse boss morrer. Vou mostrar agora o que eu estou falando. Primeiramente, para invocar o Hippie Indra, existem 3 locais aqui no castelo com quadrados de borda colorida, um branco, um vermelho, e um rosa. É aqui que entra as cores de haki lendárias, você precisa passar por cima desses quadrados com haki das suas respectivas cores ativo, e eles ficarão verdes. Após ativar os 3 locais, você vai precisar de um cálice divino. A melhor forma de conseguir um cálice divino é matando Elite Boys, mas ele também pode ser obtido rezando no túmulo da mansão assombrada, ou em baús, mas as chances são baixas. Enfim, tendo ativado os 3 quadrados do castelo, e conseguido um cálice divino, você deve vir até este ponto aqui, e colocar o cálice no pedestal. Feito isso, Hippie Indra vai spawnar no trono do castelo, agora você deve dar meia volta e sumir daqui, é de extrema importância que você não mate ele até conseguir a tocha. Então vamos lá mostrar onde é o local da tocha. Vá para Hydra Island, e procure pela cachoeira onde fica a espada e ama. Aqui há um ponto escondido atrás da parede onde você pode atravessar. Se você invocou o Hippie Indra em um servidor público, eu recomendo que use a Fruta Dor, ou que já esteja com o Cetuin na Ilha Hydra, porque os demais jogadores podem matar o gos antes de você conseguir chegar até o ponto onde a tocha fica. É só ir até o final do corredor que você vai ser teleportado para Floating Turtle, e a tocha vai aparecer no seu inventário. Ok, agora você tem a tocha, mas ainda não acabou. Agora vamos aos 5 pontos do mapa que você precisa acender para desbloquear o esconderijo, mas tome cuidado. Se você morrer com a tocha no inventário vai ter que fazer tudo de novo, e você só tem 5 minutos para acender todos os pontos do mapa. Então pratique a rota que eu vou fazer aqui antes de conseguir a sua tocha porque durante o procedimento você não vai ter tempo para ficar procurando os lugares. Tchau! Tchau! Pronto, após acender todos os 5 locais, vai aparecer uma mensagem, dizendo que você agora está pronto para enfrentar o boss da Toshita em seu esconderijo. Após essa mensagem aparecer você não precisa mais se preocupar, agora o esconderijo está aberto permanentemente para você, e você pode eliminar o boss quando bem entender. Então vamos lá mostrar onde é esse esconderijo e a batalha contra o boss da Toshita. Tchau! 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 Tchau!